Música Olá no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O teto de uma escola infantil desabou na manhã desta quarta-feira no município de Agudos a 13 quilômetros de Bauru em São Paulo. As primeiras notícias informam que 10 crianças sofreram ferimentos leves. O presidente Michel Temer lamentou o acidente. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ney Pereira. Olá Ney, é com você. Oi Thaís, bom dia a todos. Pois é Thaís, pela rede social o presidente Michel Temer disse que está acompanhando com muita apreensão as consequências desse desabamento do teto da escola de Agudos no interior de São Paulo. Segundo o presidente, calamidades como essas não podem ocorrer impunemente, mas que primeiro é preciso dar atenção às crianças e aos adultos atingidos e rezar por eles. As primeiras informações são de que o teto do refeitório da escola desabou e as crianças entre seis meses e três anos conseguiram ser retiradas. Não há registro de mortes. Os feridos foram encaminhados para uma unidade de pronto atendimento da cidade. Polícia militar, corpo de bombeiros, defesa civil e os pais das crianças estão no local que foi interditado para facilitar o resgate. A escola atende cerca de 190 crianças e já havia sido interditada em janeiro do ano passado devido a estragos causados pelas chuvas, mas foi reformada e liberada em julho do mesmo ano. Falando agora da agenda do presidente Michel Temer, neste momento ele se reúne com parlamentares do Partido Solidariedade. À tarde, às quatro horas, o encontro será com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Em seguida, o presidente recebe deputados. Volto com você, Thaísa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. O Comitê de Assistência Emergencial, coordenado pela Casa Civil e que trata da imigração dos venezuelanos, teve reunião nesta terça-feira no Palácio do Planalto. O grupo fez uma avaliação do trabalho de acolhimento e de interiorização que vem sendo realizado pelo governo federal. Cerca de 200 venezuelanos já foram transferidos para as capitais de São Paulo e do Mato Grosso. Agora estão tendo aulas de português, cursos de qualificação técnica e vão ser encaminhados ao mercado de trabalho. Já as crianças vão ser matriculadas nas escolas públicas. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, disse em entrevista exclusiva para a NBR que a pasta negocia novas transferências de venezuelanos que queiram se fixar no Brasil. Eles serão levados de Roraima para outros estados. Definimos um cronograma de interiorização para o mês de maio. O MDS, nesse momento, está negociando com várias capitais do país a transferência de cerca de mil novos migrantes que desejam a interiorização para o mês de maio. Estamos negociando com Brasília, com Porto Alegre, Campinas, enfim, com várias cidades que estão dispostas a recepcionar esses migrantes e abrigá-los por algum tempo para fazer a transição entre a saída da Venezuela e a incorporação à vida nacional, à vida do Brasil. Tados divulgados pelo governo mostram que a boa gestão das informações é importante para otimizar recursos e melhorar a execução das políticas públicas. E uma nova plataforma de dados pretende aumentar ainda mais a eficiência da administração. O pente fino do Bolsa Família levou à exclusão de 5,2 milhões de famílias desde maio de 2016 por não se enquadrarem nos critérios de renda do programa. Gerou uma economia de R$ 2 bilhões, o que permitiu a entrada de outras 4,8 milhões de famílias, zerando a fila de espera do programa. Já no BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago pelo governo a idosos ou pessoas com deficiência de baixa renda, foram identificados 151 mil beneficiários com renda acima do critério de concessão de meio salário mínimo per capita. Também foram identificadas 17 mil pessoas que já faleceram, mas continuavam recebendo benefício. A regularização dessas situações vai significar uma economia de mais de R$ 1,2 bilhão até o final de 2019. Dentro das políticas sociais envolvidas pelo Poder Executivo ou pelo governo de uma forma geral, saber se os recursos alocados estão indo para as pessoas que deveriam receber realmente esses recursos. Isso mais do que nunca é importante, dada a fragilidade fiscal que o Estado tem vivenciado. Nos casos do Bolsa Família e do BPC, o cruzamento de informações de diferentes bases de dados foi fundamental para identificar o pagamento indevido de benefícios. Agora, o lançamento de uma nova plataforma que reúne diversos bancos de dados em um só lugar vai permitir que outros órgãos também aumentem a eficiência nos serviços. É a plataforma de análise de dados do governo federal, chamada de Govidata. Para o governo, concentrar as informações de diversos órgãos num só lugar facilita a tomada de decisões, o desenvolvimento, a gestão e o controle de políticas públicas. A partir do momento que isso for interoperável e que já tudo concentrado em um único lugar, esse trabalho deverá ser muito mais simples e a revisão muito mais rápida. O governo federal também anunciou a economia de R$ 7,6 bilhões de reais de agosto de 2016 até março deste ano com a revisão de benefícios de auxílio doença. De cerca de 280 mil benefícios reavaliados no período, 228 mil foram cancelados por indicação da perícia ou não comparecimento do beneficiário. A estimativa é que a economia chegue a mais de R$ 15 bilhões até o final do ano. Já no caso de aposentadorias por invalidez, a estimativa é de uma economia de cerca de R$ 5 bilhões em 2019. Nós estamos aumentando barbaramente a velocidade quase 10 vezes mais rápido do que nós fizemos no ano passado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.